Os alunos do programa Padaria Artesanal, um projeto social da Arquidiocese de Brasília, em parceria com a segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin, receberam os certificados do curso. Esse programa realiza capacitação profissional para fabricar produtos de panificação em regiões carentes. Andréia veio do Ceará participar do curso em Brasília. Com cinco filhos, ela espera transformar os estudos em geração de renda para a família e vizinhos da região onde vive em Fortaleza. Foi um maravilhoso curso. Quando eu chegar na minha instituição, vou ensinar as pessoas a fazer o pão, porque isso já é uma renda para uma mãe solo, que nem eu, tenho uma família e sou a chefe da casa. Em Brasília, 120 alunos receberam a formação inicial e se tornaram multiplicadores de conhecimento. As unidades multiplicadoras vão receber kits de panificação com forno semi-industrial, liquidificador, mesa e formas. Os alunos vão aprender dez receitas e deverão repassar os conhecimentos para a comunidade. O sonho da minha vida está se realizando, que é levar esse projeto para todo o Brasil. Já temos hoje aqui multiplicadores do Maranhão, do Ceará e já tem pedidos para o Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro e receberemos e iremos. As padarias artesanais serão montadas com a ajuda de diversas empresas, em parceria com a Arquidiocese de Brasília. E o bonito é que a sociedade está unida, quer dizer, para fazer o bem é preciso unir os diversos atores da vida da sociedade. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também participou da entrega dos certificados e destacou o caráter empreendedor do projeto. Se qualificaram, fizeram o curso, tem uma formação que vai lhes proporcionar renda e pão vende.